Ginástica localizada, alongamento e dança movimentam baianos e turistas que buscam saúde e energia na estação mais quente do ano. As pessoas estão se... estão se caindo a ficha, né? Precisa malhar mesmo, precisa estar mais em contato com outras pessoas, com a natureza. E faz bem pra tudo, pro corpo, pra alma. As aulas gratuitas são oferecidas na praia do Jardim de Alá. Há sempre as segundas, quartas e sextas-feiras, das seis e meia às oito e meia da manhã e das cinco e meia da tarde às sete e meia da noite. O projeto vai até o dia seis de fevereiro e conta com orientação profissional para a prática de atividades físicas. Esse projeto tem o intuito principal dele é fazer o quê? É fazer com que os transuentes, normalmente caminham pela Orla de Salvador, eles façam atividade física, eles procuram fazer atividade física regular e orientada com profissionais de atividade física.